Fala galera, beleza? Beleza? Cachorro louco lá trazendo pra vocês mais um vídeo e pessoal, R$200 com o aplicativo Kawaii. É isso mesmo, demos um jeito aqui de dar uma burladinha básica nele e conseguimos R$200 em dois dias, beleza? Vou estar explicando pra vocês como que eu fiz pra estar ganhando os R$200, ok? Passo a passo, mostrando a prova de pagamento e vou estar repassando de novo o aplicativo aqui na tela do celular. Eu tô com o celular aberto, vou colocar a imagem aqui no meio da tela agora, beleza? E o seguinte pessoal, aqui ó, tô com o aplicativo aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, vou entrar aqui na conta, no WhatsApp da minha esposa novamente. E o que vocês tem que fazer pra ganhar dinheiro nesse aplicativo? Vocês tem que pegar o link de convite de vocês, mandar pra todo mundo, manda pra um monte de gente que eles baixando, vocês ganham dinheiro até alcançar R$50 pra sacar. Outro jeito de você estar ganhando dinheiro é você estar ajudando o amigo, ó, eu tô aqui na tela do WhatsApp aqui ó, vou clicar nesse amigo de cima, eu mandei os links pra minha esposa aqui ó, vou clicar no link de cima, ele vai abrir uma página do Google, deixa eu abrir pelo Google Chrome aqui, vai tá abrindo a página. Aí o que eu vou fazer pra ajudar ele? Eu vou tá ajudando ele, vou mandar alguns centavos de reais pra ele e automaticamente eu vou tá ganhando também. Ó, vou clicar embaixo aqui ó, bem no cantinho aqui ó, vou clicar embaixo, olha lá ó pessoal, já ajudei o rapaz aqui, quem é esse aqui? Olha lá, você ajudou o Spector Bucerva, sei lá como que eu consegui, a ganhar um centavo e eu ganhei dois centavos, ok? Legal, dois centavos é bom também, beleza? Ele volta pra página inicial. Agora o que eu vou fazer é isso aqui, eu vou fechar isso aqui de novo, vou fechar isso aqui e vou pro próximo link pessoal, vou pro link de baixo aqui ó, vou clicar nesse aqui. Eu vou abrir de novo com o Google Chrome, beleza? É isso que vocês tem que fazer pessoal, vocês mandam o link pras pessoas, pros amigos, pra eles te ajudar você e você ganhar, só que vocês também tem que ajudar os outros também. De verdade é que você ganha e ele ganha e vice-versa. Clicar em baixar novamente aqui, vou tá ajudando outro amigo aqui, são tudo... Aqui ó, não, já ajudei essa pessoa aqui pessoal, vou pra outro pagamento aqui. Ó, peguei outro link aqui, vou clicar novamente aqui no link da pessoa, abrir com o Google ou com o navegador de preferência de vocês, vai tá entrando na página. Eu já vou clicar em baixo aqui, ok? Olha lá pessoal, você ajudou Ana Fonseca 163 a ganhar R$1,66, ou seja, eu entrei com o link dela e ganhou R$1,66, beleza? E eu ganhei R$0,02. É assim que vocês vão ganhar dinheiro pessoal, vocês vão ajudar, você pega o link de vocês e manda pra todos os grupos. Manda pro grupo do WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e um monte de coisa, um monte de coisa. Manda pra todo mundo. E mandou, beleza. Aí depois você vai nos grupos que vocês mandou, tem muitos grupos de troca hoje em dia, vai lá e pega o link das pessoas e ajuda. Entra no link da pessoa e clica baixar, você vai tá ajudando, você vai tá mandando alguns centavos pra pessoa e você também ganha, beleza? É isso, agora já vão direto pra prova de pagamento pessoal. Quer ver? Vamos ó, agora o que eu vou fazer? Vou sair da tela do celular aqui, beleza? Vou sair da tela do celular e vou mostrar só na tela do PC agora pessoal. Ah, antes de tudo pessoal, antes de tudo eu vou mandar um salve. O salve vai pra quem? O salve vai pro rapaz que escreveu no último vídeo que eu postei, no vídeo do Kawaii, beleza? O rapaz comentou assim ó, Deslike, nem vou perder meu tempo. Um dia que você postar um app que vale a pena, aí sim eu baixo. Fora disso, tô fora. Ele falou isso. Ou seja, ele falou assim que eu não posto vídeo que presta, né? Ou seja, ele não baixou, perdeu duzentão. Perdeu duzentão, duzentos reais aí, ou cinquenta reais num dia. Pessoal, é o seguinte. Ó, tô aqui no meu e-mail, no meu Gmail. Lembrando que Gmail é uma coisa e Hotmail é outra coisa. Ou seja, são duas contas diferentes, ok? No meu Gmail eu tô aqui ó, com pagamento de doze dólares e cinquenta centavos. Lembrando que doze dólares e cinquenta centavos, vezes o real brasileiro dá cinquenta reais, ok? Pagamento aqui, bonitinho, bonitinho, beleza? Agora eu vou entrar dentro do meu Hotmail, ó. Cliquei dentro do Hotmail, tá aqui também, ó. Pagamento de doze e cinquenta dólares, convertendo em reais, mais cinquenta reais. Ou seja, são cem reais já aqui. Só que eu fiz um esqueminha, pessoal. Não é que eu burlei o aplicativo. É, o que eu fiz, pessoal? Vou ensinar vocês, pra vocês fazerem, se der tempo ainda. Ó, pessoal, uma coisa que eu vou mostrar pra vocês. Aqui tá o pagamento dentro do meu PayPal, ok? Ó, doze e cinquenta. Tirou uma taxinha de um dólar, sobrou o cartão. Mas, ó, ficou quarenta e oito e sessenta e seis livros. São cinquenta reais, pessoal. E aqui, ó, pra falar que não é... Ah, é o mesmo pagamento, cachorro. Não, ó, ID da transação. ID da transação aqui, ó. Ao final, três, três, um, X, ok? Esse é o ID da transação. Agora vamos pra minha outra conta do PayPal, beleza? Outra conta do PayPal. Quatro, dois, dois, dois. Ou seja, o que vocês vão ter que fazer, pessoal? Pra não burlar, pra vocês conseguirem ganhar mais dinheiro com o Kawai. Vocês vão ter que fazer o seguinte. Vocês vão ter que ter dois PayPal. PayPal diferente, beleza? Você pode ter um no seu nome. Eu tenho dois no meu nome. Mas você pode ter um no seu nome, um nome do seu irmão, etc e tal. Beleza? Vocês vão ter que ter dois PayPal. E vão ter que ter também quatro contas no Facebook. Beleza? Por que que você vai fazer? Você consegue mandar um pagamento a cada conta do Facebook. Você tem duas contas. Você manda dois pagamentos. Vamos supor, você tem uma conta de Joãozinho e Maria. João e Maria. Aí você pega, você saca uma pra sua conta do PayPal. E outra você saca pra sua conta do PayPal também. Beleza? Dois pagamentos, R$100. E na outra conta também. Dois Facebook. Um Facebook principal, um Facebook fake. Aí você baixa, você manda um pagamento com o fake e manda um com o principal pra sua conta do PayPal. Beleza? Então é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que ter duas contas no PayPal e quatro contas fakes no Facebook. Fake ou não? Pode ser a real também. Aí você faz esse esquema. Você vai lá, você usa o aplicativo. Usa, 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 usa. E solicita o pagamento, pessoal. Depois você passa pra conta fake. Usa, 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 usa. E solicita o pagamento. Beleza? Manda pra sua conta do PayPal primeira. Depois a outra também, pessoal. Você vai usar. Usar, usar com o Facebook. Mandar pro PayPal. Depois pega o Facebook face. Usa, usa, usa. E manda pra ele. Lembrando, pessoal. Que você não pode solicitar os dois pagamentos juntos no mesmo Facebook. Você pode solicitar um pagamento e mandar pro seu WhatsApp, pro seu PayPal. E um pagamento você manda pro outro PayPal. Porque se você usar o mesmo PayPal seguida, vai dar ban. Você vai tomar ban do aplicativo. Beleza? Aí você faz o mesmo esquema. No outro dia vai ser um dia. Por causa que você tem que esperar 24 horas pra solicitar outro pagamento. Aí você vai lá. Usa, usa, usa. Manda pra um PayPal. Usa, usa, usa. E manda pro outro PayPal. Ou seja, você consegue solicitar dois pagamentos em um dia só. É claro que se você tiver muitos PayPal, você consegue fazer esse esquema muito mais vezes. Burlar mais vezes o esquema, ok? Mas é difícil porque além de você ter um PayPal, dois PayPal e quatro contas no Facebook, você tem que ter o trabalho de pegar o seu link e divulgar pros seus amigos. Divulgar no grupo. Dá pra fazer? Dá. Mas dá um trabalhão gigantesco. Porque são muitas indicações que você tem que fazer. Beleza? Então, pessoal. Eu fiz aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se consigo entrar na tela do celular. Eu vou colocar a tela do celular de novo pra vocês verem aqui. Tô no aplicativo que eu vou clicar em extrato, pessoal. Vou clicar em extrato aqui. Essa aqui é a minha conta principal. PayPal aprovado. E uma solicitação de saque que eu fiz ontem, dia 28. Dia 28 do 12. R$50,00 em processo. Ou seja, com a minha conta principal, pessoal. Vou deixar na tela aqui. Com a minha conta principal. Com a minha conta principal, eu ganhei R$100,00. E com a minha conta secundária, eu ganhei mais R$100,00. Ou seja, R$200,00 em dois dias com o aplicativo Kawai. Beleza, pessoal? Então, pra vocês aqui mais essa super dica. Espero que vocês deixem aquele like. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Se inscreve, pessoal. Que é uma dica muito top. R$200,00 em dois dias. É muito dinheiro, pessoal. Infelizmente, esse aplicativo vai deixar de pagar. Se eu não me engano, pelo que eu ouvi falar. Dia 31 é o último dia deles. Que vai ter a promoção. Temos mais três... Mais dois dias. Hoje e mais da manhã. Depois da manhã. Então, temos mais dois dias pra estar usando esse aplicativo. E conseguindo chegar aos R$50,00. Beleza? Espero que todos os meus inscritos que estejam usando esse aplicativo. Espero que eles consigam R$50,00. E... Infelizmente, quem não quis testar. Quem falou que não dava funcional. Perdeu, né? Então, é isso aí, pessoal. Senta o dedo no like, compartilha com todo mundo. Se inscreve. É nóis. Um abraço, cachorro louco. É nóis. E... Fui!